Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um dinheiro de compras pra loja, ó E aqui, ó, como vocês já podem estar vendo aí, né? É, sombrinhas, comprei 20, aqui tem 20 sombrinhas Porque as minhas aqui, é, já tinham acabado, né? Só tava mesmo com guarda-chuva, então Como não tá chovendo no momento, só tá fazendo sol Eu comprei somente essas 20 aqui, só pras pessoas, né? De vez em quando vem alguém aqui, o sol tá muito quente Então vem atrás de sombrinha, então comprei essas 20 aqui, ó Comprei aqui na minha região mesmo, tá, gente? Comprei baralho, 139, ó Esses baralhos aqui são aqueles mais carinhos, né? Mas eu vendo bastante daquele mais baratinho Mas é bom ter também um melhorzinho Porque às vezes, vez ou outra, vem alguém atrás, né? Então, comprei baralho, comprei esses kitzinhos aqui, ó Essas coisinhas eu mostro sempre pra vocês, tá, pessoal? São coisas que eu já costumo mostrar sempre, né? Então, cortador de unha, mais kit de unha Escova de dente Aqui, ó, mamadeiras Pinça Comprei alguns cofrinhos, ó Vem muita criança aqui atrás também, né? Pra juntar moedinhas, então Comprei alguns cofrinhos aqui, ó Essa bolsa aqui tudo é raquete Comprei 10 raquetes, né? E nessa sacolinha aqui, gente Deixa eu ver o que tem aqui, eu não lembro Comprei, acho que, 2 ou 3 desse daqui, ó É aqueles estojinhos, né? Aparelho de barbear Comprei pentes, ó Ganho 24 pentes aqui Comprei pente masculino Quem compra muito esses pentezinhos aqui é aqueles senhores, né? Eu sempre tenho deles, né? Comprei escovas com 3, kit com 3 Mais Aqui mais Aqui mais Comprei extensão Acho que comprei 4 de extensão Tá aí Comprei 5 5 de extensão Comprei lixa Kitzinho, ó Com Lixas Aquelas lixas Mais grossinhas, né? Comprei aqui, ó Cola Tô sem nenhuma cola branca, ó Comprei essas colinhas aqui Porque sai bastante também As crianças vêm Vão pra escola, né? Às vezes passam aqui Mais kitzinho De aparelho de barbear Aqui mais kit de unhas Unha postiça Eu gosto de comprar em Caruaru Na Feira do Paraguai O precinho é bem melhor Mas Eu tô sem nenhuma Unha dessa daqui Então comprei aqui, ó Tá? E por último aqui Deixa eu ver o que tem aqui Mais Mais tesouras, né? Tem outra sacolinha aqui, ó Essa sacolinha aqui É touquinha Metalizada Papel de presente Papel seda Toalhinha de geladeira Comprei cinco Papel de currículo Nessa aqui Só é isso Ah, e tem também Por último Essa fita larga aqui, ó Que eu comprei pra colocar preço Eu uso muito isso aqui, ó Então Aqui já foi em outro lugar, tá, gente? Mas... Então Essas comprinhas aqui, gente, ó Essas comprinhas aqui O total delas foram Cento Aliás Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o valor, ó Seiscentos e dezoito reais E dez Então Foi o valor dessas comprinhas aqui Tá, gente? Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem um like E até o próximo vídeo